Música A Escola do Legislativo realizou nesta segunda mais uma aula para auxiliar assessores e outros funcionários da Alerj nas diversas etapas do processo legislativo. O professor Leonardo Ribas abordou pontos essenciais para o trâmite dos projetos na casa, como os princípios fundamentais da Constituição Federal, diferentes tipos de quórum, as atribuições do poder legislativo e os projetos de iniciativa popular. O curso teve ampla adesão de servidores. Um curso como esse é fundamental, primeiro para ter o entendimento da extensão da competência do Estado sobre determinadas matérias, então traz uma clareza. Depois entender o funcionamento do dia a dia da casa dentro do processo legislativo estadual, possibilitando então uma melhor entrega desse serviço público que é o legislativo, legislar também a fiscalização, evidentemente que está ligada diretamente para a população de uma forma geral. Então a importância desse curso é fundamental para todos os assessores que trabalham no dia a dia na casa, para o melhor atendimento da população, que é a nossa finalidade no final das contas. Durante a aula um assunto que motivou o debate foi a apresentação de projetos autorizativos pelos deputados. Este tipo de proposta tem sido feita pelos parlamentares quando a competência sobre um determinado assunto é do poder executivo e não do legislativo. Entretanto, segundo o professor, o Supremo Tribunal Federal entende que este tipo de proposição é inconstitucional. Tem hoje o entendimento dentro do STF de que aquilo que é objeto dos projetos de lei autorizativos já é função típica do poder executivo. Então nesse sentido eles seriam inconstitucionais porque de alguma forma estariam invadindo aquilo que é iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Porém nós temos essa possibilidade de estar apresentando discricionariamente esse poder ao chefe do poder executivo, que no caso é o governador, de estar implementando ou não aquela ação que é proposta pelo parlamentar. Leonardo Ribas também destacou a importância das aulas para os servidores da Alerja. Tendo esse espaço nós vamos nos qualificando como servidores públicos para poder ter uma prestação de serviço à população do estado do Rio de Janeiro onde os projetos de lei se adequam tanto do ponto de vista da forma, do entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a natureza das normas, mas para que eles gozem de efetividade, de eficácia, para que se convertam em prestações de serviços mais eficientes à população do estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.